Henrique ainda está se adaptando à nova rotina. Há dois meses ele deixou de ser estagiário neste escritório de engenharia e foi contratado. Conseguiu realizar o sonho de sair da faculdade com emprego garantido. No cenário em que a gente está vendo muita dificuldade, principalmente na área da engenharia civil, ter essa oportunidade de poder dar sequência ao estágio agora como efetivo, é muito bom, estou feliz pela oportunidade e pretendo continuar assim. Com apenas 23 anos, o engenheiro já planeja o futuro e o estágio foi o pontapé para o sucesso profissional. A própria empresa tem essa política de desenvolver o estagiário para chegar até a contratação. Eu não sou o primeiro que traça esse caminho e então foi uma etapa primordial do processo. Um futuro estável. Este é o desejo de quem está começando no mercado de trabalho. E por isso, a importância do estágio, ele é a porta de entrada para o mundo profissional. Em Goiás, cerca de 70% dos estudantes são contratados após o fim do período de aprendizado. Tarsiana é gerente de estágio do IEL, o Instituto Elvaldo Lodge, do sistema FIEG. Só em 2017, o Instituto intermediou 18 mil vagas de estágio. Este ano devem ser mais de 20 mil. Nossa meta realmente são 20 mil novos estagiários este ano. Já passamos dos 15 mil estudantes em campo de estágio. E estamos divulgando nas instituições de ensino às vagas. Estamos buscando nas empresas essas oportunidades que casem com a necessidade das instituições de ensino e as formações que têm à disposição. Estes jovens são alunos de um curso técnico e estão em busca de novos conhecimentos. Eles sabem muito bem a importância do estágio para o futuro profissional. O estágio é importante para ganhar experiência. Quando você faz o estágio, você adquire mais experiência para conseguir um emprego melhor. Ele prepara a gente para o mercado, faz com que a gente se torne profissionais melhores. Todos os dias surgem novas vagas de estágio em Goiânia. Uma chance de aprender na prática o que se vê em sala de aula. E tem oportunidade para todas as áreas. Você aluno do ensino médio, técnico superior, que queira vivenciar, ter uma experiência de aprendizado, participe do programa de estágio. Ele é muito rico na vida profissional. Obrigado. Obrigado.